Caralho, Murilo Azevedo tá com, amigual Renaipe, tá ligado? Acertando tudo que lança Murilo Azevedo Já que é ano novo, pensa em vida nova Vai começar janeiro Tomando, 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 tomando piroca Tomando, 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 tomando piroca Vai começar janeiro Tomando piroca Vai começar 2017 Tomando piroca Tomando piroca Essa mina é mó cachorro e ela já falou pra mim Que 2017 com ela é tipo assim Ela cansou de dar buceta, agora só vai dar o cozinho Cansou de dar buceta, agora só vai dar o cozinho Cansou de dar buceta, agora só vai dar o cozinho É 2017, caralho Já que é ano novo, pensa em vida nova Já que é ano novo, pensa em vida nova Vai começar janeiro Tomando, 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 tomando piroca Tomando, 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 tomando piroca Tomando, 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 tomando piroca Vai começar janeiro Tomando piroca Vai começar 2017 Tomando piroca Tomando piroca Tomando piroca Essa mina é mó cachorro e ela já falou pra mim Que 2017 com ela é tipo assim Ela cansou de dar buceta, agora só vai dar o cozinho Cansou de dar buceta, agora só vai dar o cozinho Cansou de dar buceta, agora só vai dar o cozinho É 2017, caralho Cansou de dar buceta